Bom gente, então pra fazermos aqui essa receita, vamos precisar aqui de um litro de água em temperatura ambiente. Em seguida, vamos também acrescentar uma colher de sopa de sal de cozinha. Isso mesmo, sal que a gente costuma aí utilizar sempre no dia a dia, na culinária, tá? Então você mexe bem aqui até dissolver completamente este sal, tá? Essa receita aqui, ela é maravilhosa, super econômica e benéfica aí pra nossas roupas. Isso porque o sal, ele automaticamente já é um conservante. Então ele vai manter, fixar a cor, deixar as suas roupas com as cores mais vivas. E além disso, ele também conserva e mantém o cheiro do seu amaciante. Então você vai precisar aí de qualquer amaciante, tá? Independente da marca. Aline, meu amaciante, ele não tem muito cheiro. Com essa receita, gente, o cheiro do seu amaciante, ele vai sobressair. Porque o sal, ele conserva e mantém ainda mais fixo o cheiro do seu amaciante. Então automaticamente você vai potencializar não somente o cheiro, como também vai multiplicar o seu amaciante. Essa receita você pode fazer aí com a quantidade de amaciante que você tiver. Se você tiver meio litro de amaciante, você vai precisar de meio litro de água. E aí você vai usar meia colher de sopa de sal pra receita. Se você tiver dois litros de amaciante, você vai acrescentar dois litros de água e uma colher e meia. Assim sucessivamente. Mas eu recomendo você fazer a medida sempre de um litro, de um litro, de um litro, como eu tô fazendo aqui. Como eu sempre faço na minha casa. Pra não dar erro na receita, pra não talhar, não der errado. E às vezes você acabar perdendo o produto. Então eu sempre faço de litro em litro, assim, e é muito melhor. Olha como ele mantém a cremosidade, tá? Depois eu comecei a fazer isso aqui em casa, gente. Minhas roupas, minhas roupas de cores em geral. Não perdem mais aquelas aparências de novas, bonitas. As cores permanecem por muito mais tempo. E além disso, o sal, gente, como eu falei, ele é um conservante de cor e também de cheiro. Então o sal, ele fez com que o nosso amaciante ficasse bem espesso. A espessura disso aqui, a grossura. Ficou bem cremoso. Caso você queira deixar esse aqui muito mais perfumado, coloca aqui, gente. Umas três gotinhas só de qualquer aromatizador que você queira aí. Eu vou utilizar aqui. Eu coloquei, na verdade, eu coloquei três, somente três gotinhas desse aqui. Mexi e o cheiro ficou muito mais perfumado. Minhas toalhas, meus lençóis, minhas roupas. Ficou com aquele cheirinho gostoso de talco, do jeito que eu adoro. E você vai ter roupa que vai liberar perfume por tempo prolongado. Vai deixar suas roupas super macias e perfumadas. Então aquele frescor da roupa recém lavada acaba ficando por mais dias, tá bom? Se você gostou, deixa seu like, compartilhe para que mais pessoas também conheçam essa economia. E não se esqueça que a gente também está lá no Instagram. É só você procurar por canal Vida de Casados. Muito obrigada. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti